Seu amor, não exige sabor, nem a vida sem o papo de Deus, seu amor Vejo saída, amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor, o nosso como é tudo, é como o paixão que vou amar Voa livre sem cessa, não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor, na minha vida sem o papo de Deus, seu amor Vejo saída, amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor, o nosso como é tudo, é como o paixão que vou amar Voa livre sem voar, voar, voar Voa livre sem voar, 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 voar Seu amor, o nosso como é tudo, é como o paixão que vou amar Vejo a livre sem voar, 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 voar Voa livre sem voar, voar, voar Não existe sabor, não existe sabor, não existe sabor Voa livre sem voar, mas o nosso como é tudo, é como o paixão que vou amar Voa livre sem cessa, não consigo viver sem voar, voar Voa livre sem voar, voa livre sem voar, voa livre sem voar, voa livre sem voar Voa livre sem voar, voar, voar E lá no céu, 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 e Amém.